A campanha Nome Limpo, que abrange também empresas do interior do estado, já começou e segue até o dia 19 de dezembro. O empresário recebe uma conta que por muitas vezes já estava perdida. O consumidor está propício a quitar, está propício a ficar com o Nome Limpo para voltar a fazer suas compras no comércio local. Nesta primeira etapa, os atendimentos serão todos online. As empresas encaminham para nós uma listagem daqueles consumidores com quem elas desejam negociar. A equipe da associação comercial entra em contato com esse consumidor e é agendada uma audiência de conciliação totalmente online. Então você não precisa desprender de tempo para vir até a audiência, você faz do celular, do notebook, aonde for mais confortável. A expectativa é recuperar cerca de 2 milhões de reais em dívidas atrasadas. A partir do dia 11 de dezembro até o dia 15, a concessionária de energia elétrica estará presencial aqui na associação comercial negociando.